Tcheklováquia, 4 de maio de 1921. Nasce a menina Dana Edita Ficherova. 15 anos depois, a Alemanha invade a Tcheklováquia. E Dana participa da resistência aos nazistas. A família de Dana é capturada pelos nazistas e levada para os campos de extermínio dos judeus. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, Dana foge para a Itália e vai trabalhar no teatro. Durante uma turnê, ela conhece o militar Ettore Mutti, um líder fascista, e se apaixona por ele. Dana vai viver com Ettore em Roma. Em 1943, os dois fazem uma viagem pelo interior da Itália, quando sofrem uma emboscada de um grupo antifascista. É por um monte, é morto e Dana é presa. A mim, me parece, que a Dana Pefé era um agente duplo. Ela tinha a facilidade de ir para a cama com oficiais, com pessoas do serviço secreto, então ela façava serviço de um para o outro. Mas sem... eu acho que a finalidade dela era só ganhar dinheiro mesmo. Ela não tinha nenhuma ideologia. Espanha, março de 1944. Dana se casa com o dentista espanhol Alberto Dias. Quatro anos depois, ela se separa e vai para o México. Em 1951, Dana chega ao Brasil e conhece o diplomata e corredor de automóvel Manuel de Tefé. Seis meses depois, Manuel de Tefé e Dana vivem uma paixão fulminante e se casam. Dana passa a se chamar Dana de Tefé. E era uma gatíssima, linda. Você vê, ela fascinava no ambiente. Ela entrava e dominava as atenções de todos. Dez anos depois, já separada de Manuel de Tefé, Dana se envolveu num grande mistério. O Linha Direta à Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. Agora, você vai ver um caso que mobilizou a opinião pública durante muitos anos e que até hoje permanece um mistério. No dia 29 de junho de 1961, Dana de Tefé saiu para fazer uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo acompanhada do advogado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes. Dana nunca mais apareceu. Leopoldo Heitor afirmou sob juramento que ela foi sequestrada. Mas na época, o Ministério Público afirmava que ele teria matado Dana para ficar com os bens dela. Minha tese foi sempre a de que a Dana foi sequestrada. E foi levada para fora do Brasil. A verdade que salta dos autos, que emerge dos autos, é que ele é responsável pela morte dela. Porque quem fala a verdade dá sempre uma versão retilínea, uma versão única do fato. E ele contou pelo menos três histórias bem distintas uma das outras. Nós só provamos que o cadáver desapareceu nas mãos dele. A justiça entendeu que Leopoldo Heitor era inocente. Entre 1963 e 1971, ele enfrentou quatro julgamentos. Foi condenado no primeiro a quase meio século de prisão. Mas foi absolvido nos outros três. Esse caso, Leopoldo Heitor, Dana de Tefé, é um conjunto de absurdos que levou a uma não solução. E além de tudo isso, ainda Leopoldo Heitor ficou preso por nove anos. Mas ele era inocente. O júri disse que ele era inocente. Então, como uma pessoa inocente pode ficar presa tanto tempo? Aqui, no décimo andar do edifício Massília, na praia de Botafogo, 132, morava Dana de Tefé. Rio de Janeiro, 29 de junho de 1961. À tarde, Dana se prepara para viajar. Ela está com a amiga Malisa. Segundo o depoimento de Malisa, a polícia e a justiça, foi assim que tudo aconteceu. Será que eu levo meu colar de pérolas ou exagero? Imagina que exagero, cozinhuma. Onde é que você está com a cabeça? Desembarcar em Roma sem seu colar predileto? Não, mas eu vou ficar uns dias em São Paulo. E daí, minha filha? Em São Paulo, ainda muito chique, ultimamente. O que você acha? Ah, tá linda. Eu só não entendi uma coisa, viu? Por que? Por que vocês não vão de avião? Eu sei que você detesta viajar de automóvel. Ah, imagina. O Leopoldo insistiu. Ele vai à Brasília depois. Olha, nossa. Ele deve gostar mesmo de dirigir. É verdade. Ai, Malisa, eu estou tão insegura. Você acha que eu sirvo para representar a Olivetti na América Latina? Fala a verdade. Imagina, você serve para representar qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Ai, uma moça fina, educada, inteligente, culta. Você fala seis idiomas, Dana. Ai, isso não tem em qualquer lugar, não. Eu sei que é ótimo. Principalmente aqui no Brasil. É verdade. Meu Deus, Leopoldo, está chegando. Ele estava cuidando de arranjar um emprego para a Dana de Tefer. Porque esse emprego seria na Olivetti. Pensei que a minha cliente estivesse atrasada. De jeito nenhum. Pontualidade britânica. Olha o Leopoldo. Malisa. Tudo bem? Não vai me dizer que você vai para a gente. Não. Eu adoraria. Imagina. Mas eu adoraria que se você pudesse me dar uma carona, tem casa. Ah, mas claro. Será um prazer. O advogado Leopoldo Heitor trabalha no escritório do criminalista Oscar Stevenson. Que cuida dos bens da riquíssima família Tefer. Você quer do senhor? O doutor Stevenson? Isso aqui. Obrigado. Leopoldo Heitor era um rapaz inteligente. Mas muito ambicioso. Ambicioso por fama e por fortuna. Fama ele fez. Fortuna relativa. Poderia ter feito muito mais. E Dana Tefer foi uma cliente que realmente se apaixonou por ele como advogado. E era muito amigo de Dana. Nunca ouve nada. É lindo dizer, amante de Dana. Seria muito honroso para mim ter sido amante dela, mas não fui, não. Entendeu? Não fui. Inclusive ela era mais velha do que eu. Em 1956, quando Manuel e Dana se separaram, Stevenson passou a cuidar dos interesses de Manuel. E Leopoldo, dos interesses de Dana. O melhor relacionamento possível com toda a família, inclusive com o Manuel de Tefé. O corredor. que era o marido de Dana. Os dois se separaram. E eu era o ponto de ligação entre os dois. É o casal que briga, não quer ver a cara do outro, sabe como é que é, né? Eu é que era a amortesia, tal, as coisas, etc. Pronto. Com essa procuração, eu posso processar a firma que transportou e danificou os seus móveis. Leopoldo Heitor tornou-se famoso quando apresentou uma testemunha de acusação no chamado crime da rua Sacupan, nos anos 50. O depoimento causou muita polêmica, mas o réu acabou sendo condenado. Por isso, Leopoldo Heitor ganhou o apelido de advogado do diabo. Embora Leopoldo Heitor já tivesse sido processado por peculato e estelionato, Dana de Tefé confiava totalmente nele. Eu não sabia se trabalhava nele. Ela, não, ele não, ele é muito bom, não sei o quê. Eu deveria saber. Mais alguma coisa? Claro que não. Então vamos. As malas? Ah, por favor, Leopoldo, você podia pegar pra mim aqui, ou pode? Mas... Você olha o apartamento pra mim? Claro. Mas eu só dizer, você tem cuidado com esse homem, com esse Leopoldo, porque ele roube de gosto. Oito horas da noite. Leopoldo, pelo amor... Leopoldo e Dana deixam uma lisa em casa. Não se preocupe, eu vou cuidar muito bem da sua amiga. Ah, que bom. Olha, boa sorte, meu irmão. Boa viagem. Cuide-se, tá bom? E olha, a senhora também. Eu volto logo, a senhora juízo e nada de champanhe antes das sete. Never. Never. Adorado, Dana. Amor com Deus. É a última vez que Malisa vê a amiga. Nesta foto, Malisa mostra onde Leopoldo eitor a deixou antes de partir com Dana. As simulações que você vai ver agora são baseadas nos depoimentos que Fábio Tepedino, Vera Regina Mendes, a verinha ex-mulher de Leopoldo eitor, e o médico João Emil Dias deram à polícia e à justiça. Na manhã do dia seguinte, o dentista Fábio Tepedino, cunhado de Leopoldo, recebe um telefonema. Sotório dentário, um minuto, por favor. Vou colocar o telefone para o senhor. Pois não? Fábio, é a verinha mulher do Leopoldo. Oi, verinha. Desculpa estar te incomodando nessa hora, mas eu preciso que você dê um pulo na minha casa. Aconteceu alguma coisa? É urgente. Fábio. Meu Deus. O que aconteceu, Leopoldo? Eu fui assaltado na doutra, Fábio. Você estava sozinho? É, sozinho. Cuidado, 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 cuidado. A Ana está alojada superficialmente, a situação é simples. O cunhado leva Leopoldo eitor até um hospital. Será que eu posso ficar com a bala? A verinha teria dito para o doutor Oscar Steeves que ele voltou naquela noite, era a noite seguinte, eu não lembro bem, baleado na perna. Tinha sido socorrida num hospital aí e tinha chegado em casa com o lençol todo sujo de sangue. Leopoldo eitor pediu ao médico que não comentasse com ninguém o ocorrido. Ele preencheu a ficha de atendimento do hospital como Heitor Mendes. A justiça chegou ao ponto de processar o meu cunhado que me levou até o hospital e o médico que me operou. A coisa foi tão ridícula, entendeu? Foi tão ridícula que a denúncia está lá até hoje. Até a menina não tornou-se feita a denúncia, não ficou lá, ué. É, ué. Segundo o depoimento de Malisa, alguns dias depois, ela está supervisionando a reforma do apartamento da amiga Dana de Tefé, quando Leopoldo eitor chega. Naquele momento, segundo o depoimento de Malisa, Leopoldo eitor contaria a primeira versão do que teria acontecido com Dana de Tefé. Malisa. Leopoldo, mas o que aconteceu? Ah, bobagem. Uma brincadeira de malvoço, os meninos estouraram uma cabeça de medo do lado da minha perna. Acabei machucando a Malisa. A cabeça de Leo? Uma bomba com artefatos, pedra, coisa assim. Mas e Dana? Onde é que ela está? Como é que foi a viagem? Malisa, você não imagina o que aconteceu. Vamos tomar uma água. A primeira versão de Leopoldo eitor. Como é que ela quer? Esse seu olho é... Ah, esse eu adoro. É bom? É bom. Logo no curso que deixamos você em casa, Malisa, a gente pegou a estrada. Foi uma viagem tranquila, chegamos em São Paulo, de madrugada. No dia seguinte, a gente foi até um café que ficava perto do hotel. E de repente, apareceu um senhor, distinto, uma aparência de estrangeiro, e veio falar com Dana. Para fechar ela? Rodolfo. Não existe. Tá louco. Por favor. O que aconteceu, Dana? Ele disse... Que minha mãe tá viva. Que ela mora num asilo. Com praga. Maravilha. Eu quero ver minha mãe, Leopoldo. Eu quero comprar com ele. Eu não acredito. Eu também fiquei desnorteado, mas ela estava agitadíssima. Disse que o homem era um amigo de família, lá dos campos de concentração. E que tinha encontrado a mãe dela num asilo. Essa história é a coisa mais incrível que eu já vim em toda a minha vida. Daí ela decidiu imediatamente embarcar. Mas embarcar pra onde? Pra Tchecoslováquia. Ela foi pra Tchecoslováquia? Então eu tentei demovê-la da ideia, mas não consegui. Com que dinheiro que ela foi pra Tchecoslováquia? Aí é que está. Ela me escreveu uma carta. Disse que queria que eu vendesse o imóvel dela de São Paulo. E também algumas joias, que precisaria de muito dinheiro pra tirar a mãe do tal asilo. Nós sabemos que até hoje ele nunca foi à Europa buscar a Dana, porque ele sabia que ia perder tempo. Dias depois, Leopoldo Heitor procurou uma lisa com uma nova carta, supostamente escrita por Dana de Tefé. Dana pedia mais dinheiro. Mas Lisa começou então a desconfiar de que alguma coisa estava errada. Olha aí. Tá aí esse apartamento todinho pra vocês brincarem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma aqui, toma aqui. Leopoldo, a mulher dele, Verinha, e os dois filhos se mudam para o apartamento de Dana de Tefé. Com uma procuração, Leopoldo Heitor vende o apartamento de Dana de Tefé. Nessa procuração, no final, onde estava um ponto, aparece uma virga e dando a ele poderes para vender, receber, da quitação e tudo, todos os bens dela. Aí é que foi o jogo, aí é que foi a catada importante do plano dele. Segundo a promotoria, afirmou na época, nove meses depois do sumiço de Dana, Leopoldo Heitor já tinha embolsado 25 milhões de cruzeiros com a venda dos bens de sua cliente. O equivalente hoje a meio milhão de reais. Foi quando o advogado Oscar Stevenson, para quem Leopoldo já tinha trabalhado e que era como um pai para ele, resolveu procurar a polícia e um grupo de jornalistas para dar a sua versão sobre o que teria acontecido. Deu todos os tempos, todos os prazos, para que Leopoldo revelasse a verdade. Como ele sentiu ele próprio, que Leopoldo havia dado sumiço de Dana de Tefé, ele fez um relatório minucioso, explicando a saída deles do Rio de Janeiro e a convicção que ele já tinha naquela altura de que o réu era o autor do homicídio. O delegado determinou que fossem investigados os consulados, as companhias aéreas e a polícia marítima para saber se Dana de Tefé teria viajado para fora do país. Não existia nenhum registro. Dana de Tefé não poderia sequer ter ido embora do Brasil, porque o passaporte dela estava no processo. A investigação também revelou que Dana nunca tinha sido convidada pela Olivetti para assumir qualquer cargo na empresa em São Paulo. Diante dos fatos, o delegado procurou a justiça. Leopoldo está passando os dias na casa da sogra, no bairro de Laranjeiras. Ele sai para comprar jornais com o filho, quando é abordado por seis homens. Ele costumava dizer que foi violentado, que foi apanhado de uma forma ilegal pelo delegado da ocasião. Pode ser, eu não quero discutir esse aspecto, eu admito até que tenha sido. Leopoldo foi interrogado num barrato na praia de Mauá, em Nagé. Enquanto isso, a mulher dele, Verinha, dava queixa do sequestro do marido. Ela usava as joias de Dana de Tefé. Leopoldo e Heitor depõem diante do delegado Richard e de jornalistas. É quando ele conta a segunda versão para o desaparecimento de Dana de Tefé. Vocês querem a verdade. Então eu vou contar o que realmente aconteceu. A segunda versão de Leopoldo e Heitor. Como é que é? Esse seu olhar... Ah, esse é bom. Não é bom? Quando ele conta o meu, faz umas coisas como... A gente já tinha parado para tomar café e comer alguma coisa. Até aquele momento, era uma viagem tranquila, sem maiores contratempos. E você... Mas é isso. Radiador, nossa polêmica resolve, não se preocupa não. Com certeza. Por volta de 10 da noite, eu vintei que meu carro estava com problema. E parei no acostamento da estrada. Doutor? Pois não? Você não quer uma ajuda aí, não? Não, não, muito obrigado. Eu já terminei tudo aqui. Você não quer nem uma lanterna? Não, não precisa. Eu já terminei. Então o senhor passa a carteira. É isso? Eu te encho de bala. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou pegar a carteira. Tá? Fica tranquilo. Eu vou pegar, ó. Eu vou pegar. Não, não. Não. Que que aconteceu? Não importa. Não importa. Estou morrendo. Não, não. Calma. Calma que eu vou te levar para o cinto. Calma Eu queria levar a Dana para um hospital no Piraí Mas quando nós entramos na cidade Eu notei que ela estava morta Decidi então levá-la para o Rio No caminho eu percebi que se eu chegasse com um corpo de Dana no Rio de Janeiro Eu seria acusado de assassinato Desde o caso dessa roupa, eu não tive mais paz Além do mais, eu estava muito fraco Tinha perdido muito sangue Então eu resolvi procurar um amigo E pedir que ele sepultasse o cadáver de Dana E foi o que ele fez Quem é o amigo, ele não revela Onde foi sepultado, ele diz que não sabe Eu vou te perguntar de novo Quem é esse homem? Delegado Isso eu não posso dizer E onde ele escondeu o povo? Só ele sabe O fato, delegado, é que depois desse dia A minha vida nunca mais foi a mesma E prometi Poder escrever Prometi a mim mesmo Que ele ia usar o dinheiro de Dana Para criar uma escola agrícola Para menores abandonados Leopoldo foi preso Acusado de ter matado Dana Para roubá-la As evidências contra ele eram muitas Mas faltava a peça principal O corpo de Dana de Tefé Há dez meses, ninguém tinha notícias dela Foi quando surgiu um fato novo Os policiais prenderam o lavrador Francisco da Silva, o Chico Que trabalhava no sítio de Leopoldo Heitor Há mais de dez anos Chico conta à polícia Que na noite do desaparecimento De Dana de Tefé Ele ouviu tiros Vindos da casa de Leopoldo E no dia seguinte O seu patrão pediu Para ele fazer um serviço No cemitério da igreja Da fazenda da grana Tudo bom? Gostei de ver Em pontualidade Lembra do meu amigo? Velho Como vai, senhor? E qual é a coisa? O meu serviço se não for Eu preciso que você Enterre o corpo Chico leva os policiais Até o cemitério E mostra o local Onde teria enterrado o corpo Eles encontram um moçado Os peritos confirmaram Que se tratava de moçada De mulher Para a polícia Era o esqueleto de Dana de Tefé Mas o exame revelou Que se tratava de uma mulher negra A defesa de Leopoldo Heitor Afirmou que Chico Era um desequilibrado Dois dias depois A justiça tentou ouvir o lavrador Mas ele Nunca mais foi encontrado Eu não quero fazer Nenhuma acusação extra Mas Pelos antecedentes do réu Eu sou forçado a admitir Que ele Talvez tenha dado cabo Ao Chico da Silva Um sumiço Porque pode haver corpo de delito indireto Quando há uma prova testemunhal De pessoas que viram Que pessoas tivessem visto Ele atirar Ele matar E o corpo tivesse desaparecido Haveria o que se chama Processualmente Corpo de delito indireto Mas o depoimento Era do Chico Viola Que era um maluco E no caso da Dana de Tefé Especificamente Criou esse detalhe Um pouco absurdo Onde está o corpo da vítima E aí realmente Criou uma 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 concorrência Havia pessoas Que cavavam Entendeu Nos seus Quintais A procura dos ossos E houve gente Por brincadeira ou não Mas chamava a polícia Por isso ia lá Examinava Era osso de boi Osso de galinha Osso de cachorro Mas qualquer ossinho Que fosse achado No território do estado Do Rio de Janeiro Incluir a cidade do Rio de Janeiro Era logo tira Que não vai ver Que é da Dana de Tefé Mande-o entrar Onze meses depois Leopoldo fica Frente a frente Com o juiz Ulisses Salgado Do Fórum de Rio Claro Belitíssimo Leandro do relatório Perguntei Uma última pergunta Aquela do Bode Process Se ele sabia Que a justiça Estava interessada Em saber a verdade Do fato Ele disse A resposta dele Foi Sei sim senhor Mas a verdade Não pode dizer De maneira nenhuma Já foi Praticamente Uma confissão dele Leopoldo Fugiu da cadeia Em seguida A polícia O recapturou Um ano E cinco meses Depois Do desaparecimento De Dana de Tefé Ele voltou a depor Sei que Vossa Excelência Que era a verdade Leopoldo Apresenta Uma terceira versão Sobre o sumiço De Dana Eu e Dana Deixamos sua amiga Malisa Em frente ao seu apartamento Em Copacabana E logo em seguida Pegamos a estrada A terceira versão Passa o mando Você tem razão Meu Deus Mas quem será que é isso? Não Por favor Não atira Não atira Não atira Não atira agindo em minha perna à direita, quando trocava tiros com estes homens. Ele pretendia com isso dizer que ela estava sendo perseguida pelos nazistas da guerra ainda, ou pelos comunistas da Tchecoslováquia. Cinco indivíduos altos, louros, fortes, e sequestraram, tiraram a dana do carro à força. Eles seguiram em direção a São Paulo e eu regressei ao Rio de Janeiro para pedir ajuda. Foi quando procurei o professor Oscar Stevenson que me aconselhou a ficar calado. Depois recebi um telefonema de dana pedindo que eu não bulisse no assunto. Mesmo assim eu investiguei através de um escritório internacional e descobri que ela estava em Praga com um passaporte falso com o nome de Ludmilla Fischer. Então por aí se vê que ele não contava a verdade. Se ele contava três verdades, se ele não contava nenhuma verdade, essa que era a realidade. Três verdades, nenhuma verdade. Esta é a opinião do promotor Ivanir Gussem sobre as versões de Leopoldo Heitor para o sumiço de Dana de Tefé. Em dezembro de 1962, Leopoldo fugiu novamente. Mesmo foragido, ele foi condenado a 49 anos de prisão. Dana é um personagem, se a gente for analisar bem, é um personagem de ficção, entendeu? Então ele vem com toda essa carga que influenciou o imaginário do povo brasileiro. Chegou aqui, desaparece. Desaparece levado por quem? Quando o Leopoldo Heitor já tinha também um passado lá atrás, o advogado de álcool, o carro do Afacínio, enfim. Juntou fome com vontade de comer. E o caso dela cresceu. Para o Ministério Público, Leopoldo Heitor convidou Dana de Tefé para uma viagem a São Paulo e matou-a para roubar. Na ação foi ferido com um tiro disparado por ele mesmo. Em agosto de 1963, Leopoldo foi recapturado na fronteira com o Uruguai. Mesmo preso, Leopoldo Heitor questiona na justiça a condenação. Em dezembro de 1964, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sentença do juiz Ulisses Salgado, que mandou o Leopoldo Heitor a novo julgamento. Desta vez, seu destino seria decidido pelo Tribunal Popular. Sete homens do povo iriam dizer se Leopoldo Heitor era culpado ou inocente. A polícia recebe denúncia de que o corpo de Dana estaria sepultado num chiqueiro, no sítio de Leopoldo Heitor. Os policiais encontram a alçada de uma mão direita com as unhas pintadas. Mas não é possível provar que é de Dana. A primeira vez que Leopoldo Heitor enfrentou o júri popular foi em Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro. Na pequena cidade, Leopoldo Heitor tinha um sítio e era considerado por todos como um advogado, sempre disposto a ajudar os mais necessitados. Trata-se, portanto, de um confronto entre a legalidade... A acusação fica por conta do promotor César Farias. Ele afirma que a cidade de Rio Claro precisa fazer justiça e condenar Leopoldo Heitor. O próprio Leopoldo Heitor assume a tribuna para se defender. E do que se trata essa acusação? Um cipo alto de infâmias e calunnias assacadas por meus perseguidores. Homens cuja idoneidade foi imaculada por diversos... Repito... Diversos atos criminosos e ilícitos. Provas! Provas! Não há. A verdade, meus senhores, é que minha cliente, Dana de Tefé, foi sequestrada. Por quem? Não sei. Qual o motivo? Desconheço? Leopoldo Heitor foi absolvido de todos os crimes. O promotor apelou e pediu a anulação do julgamento. A televisão entrou na sala secreta, que é a sala em que os jurados votam, onde devem ficar os jurados e juízes apenas. Como a televisão focalizou, isso ensejou o motivo, a anulação do julgamento. Leopoldo Heitor volta para a prisão para aguardar o resultado do recurso. Até janeiro de 1972, ele ainda será submetido a dois novos julgamentos. Os dois em Rio Claro. Em ambos, ele é absolvido. Bora, bora, bora. Eu tinha quase a convicção de que o condenaria pelas provas dos autos. E tinha quase a convicção de que não o condenaria pelo cenário que se instaurava naquele local, naquele momento. Eu pedi porque, em primeiro lugar, em Rio Claro, ninguém ganharia aquele júri. Para os jurados de Rio Claro, Dana de Tefé era quase uma personagem de ficção. Absorvia lá, eu não conhecia nem ela, nem ele. Ou ele eu ainda conhecia de vista, ela eu não cheguei a conhecer. E uma hora ela mostra uma moto, ela mostra uma xícara, essa aqui de Dana de Tefé. Isso aqui, ué, eu vou lá saber que será dela? Quer dizer, nada. Eu fiquei em dúvida, porque isso aí a gente não sabe. Eu não fui na casa dele, não sabia os bens que ela tinha, né? Eu nem conhecia ela, então é difícil de você saber, né? A não ser que ele levasse a gente lá na casa dele e mostrasse que aqui estão os bens da Dana de Tefé. Está aqui na casa do Leopoldo, aí tudo bem, né? Então se havia dúvidas, então que ele fosse solto. Eu prefiro que, na dúvida, eu fiz um assassino solto, do que um inocente na cadeia. Ah, hoje em dia, se a pessoa vai lá e fica pensando, mas naquela época era novo, eu estava doido, que terminasse, que trouxe lá. O juro estava certo, porque prova da materialidade do crime, materialidade é prova de que ele matou um corpo. Direto ou indiretamente, não foi testemunhado ou periciado. Esse indivíduo é acusado de uma coisa, vai três vezes a júri, é absolvido as três vezes no júri. Vai ao Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal absorve unanimemente, mantém unanimemente a absolvição que houve. O que é que há? Depois de nove anos preso, Leopoldo conseguiu a liberdade definitiva e voltou a advogar no centro do Rio. Separou-se de velhinha e casou mais duas vezes. Ao todo, teve dez filhos. O Linha Direta Justiça procurou todos os advogados que defenderam Leopoldo Heitor, mas eles já morreram. Os filhos dele não quiseram gravar entrevista. E Dana de Tefé. Dana de Tefé nunca mais apareceu. Se eu gostasse de manter essa coisa viva, eu teria até feito filme sobre isso, porque qual possa não falta, né? Leopoldo Heitor morreu de infarto aos 78 anos, no dia 22 de fevereiro de 2001. Está enterrado com ele o maior mistério da história policial brasileira. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Dana de Tefé. Mor, moris, homine, assobis, em latim se diz, né? A morte absolve a todos. Mor, moris, homine, assobis, em latim se diz, né? Mor, moris, homine, assobis, em latim se diz, né? Mor, moris, homine, assobis, em latim se diz, né? Mor, moris, homine, assobis, em latim se diz, né? Amém. Amém.